Música Deus mandou os animais De dois a dois pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha elefante? Tinha! Tinha macaco? Tinha! 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 Tinha ovelinha! Tinha! E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Deus mandou os animais De dois a dois pelos casais De dois a dois pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Lichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Muitos outros animais Arca de Noé E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na perna de Noé Deus mandou os animais De dois a dois, belos casais Para entrar na cais Para entrar na cais Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na cais de Noé Tinha pato? Tinha! Tinha galinha? Tinha! Tinha passarinho? Tinha! Tinha porco? Tinha e muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na cais de Noé Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na cais de Noé E muito, 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 muito mais Muitos outros animais E muito, 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 muito mais